Cerca de 40 mil pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa contra as novas regras da contratação coletiva e também para exigir a demissão do Governo. O protesto convocado pela CGTP terminou em São Bento com a promessa de nova concentração já no próximo dia 25 contra os cortes salariais. No Marquês de Pombal, os funcionários públicos. No Cais do Sotré, os trabalhadores do setor privado. Pontos de partida diferentes numa jornada de luta por uma causa comum vindos de todo o país para protestar contra as novas regras da contratação coletiva e exigir a demissão do Governo. Já na hora, já na hora, que o Governo ir embora. Nós não acreditamos, não, temos a certeza que este Governo vai ser corrido. não vai ser corrido como nós gostaríamos e eles mereciam que fossem. Mas vão ser corridos, nem próximas eleições vão levar mais uma pancada das forças. Digo que isto é um caos, é uma miséria. O nosso Governo merece sair fora do país, deitado ao lixo. Estamos aqui para dizer que não desistimos, resistimos, que não aceitamos mais cortes de salários, que vencemos essa batalha e que não há direito que nos ponham outra vez os cortes de salários. Debaixo de um sol abrasador, cerca de 40 mil manifestantes seguiram rumo a São Bento. Não estou satisfeita com o que eles estão a fazer, que são uma camada de ladrões. De onde é que vêm? Vêm de Sesimbra. E trabalha onde? Na Câmara Municipal de Sesimbra. Tem sentido no orçamento o peso dos cortes? Sim, e muito. Muitas das vezes há pessoas que dizem que não acreditam, que não é possível, já estão muito desgastadas. Olha esta força imensa de todos estes homens e mulheres a gritarem aqui. Porque o Governo ainda não mudou as suas políticas, portanto, enquanto esta mudança não acontecer, teremos que vir para a rua. Creio que é uma grande luta, uma grande ação na manifestação dos trabalhadores portugueses que aqui estão reunidos, convocados, para defender um direito importantíssimo, que é o direito à contratação coletiva. A crise aprofunda-se. Vemos que tudo o que criou a crise continua lá. Olhamos para o BES, para a falta de transparência, para o buraco, para a bancacinha, viver acima das possibilidades e a criar crise sobre crise. Está tudo na mesma. O secretário-geral da CGTP diz que a luta vai intensificar-se. Arménio Carlos anunciou uma concentração nacional de dirigentes e ativistas sindicais para dia 25 deste mês, para protestar contra os cortes salariais na função pública. Fazemos já aqui um apelo a todas as outras pessoas que se queiram associar, para que estejam connosco às 10 horas, no dia 25 de julho, no Jardim de São Pedro de Alcântara, e desfilem connosco até aqui à Assembleia da República. O líder da Central Sindical voltou a exigir a fiscalização preventiva dos cortes nos salários e nas pensões e anunciou que foi apresentada uma queixa contra o Estado português na Organização Internacional do Trabalho.